Hoje você vai fazer comigo esse delicioso chip de abacaxi Você vai gostar muito dessa receita Os segredinhos são dois Que está na grossura da fatia e na temperatura do forno Para fazer nossos deliciosos chips Você vai pegar e cortar o abacaxi A quantidade que você quiser de abacaxi Então nós vamos cortar em fatias bem fininhas Olha, você coloca elas bem fininhas E aí nós vamos colocar na assadeira Um ao lado da outra Não coloque sobreposta Um ao lado Porque aí você faz a quantidade que você quiser Eu coloquei papel manteiga Mas não precisa necessariamente não Pode ser também direto na forma Após colocar na forma as fatias fininhas Nós vamos levar ao forno Ao forno baixo O meu fogão A temperatura mais baixa é 160 graus Então eu vou colocar a 160 graus E aguardar, vigiar Pode ser que demore 40 minutos, 1 hora Depende do forno Depende da fruta E do jeito que quer mais crocante ou menos crocante Os chips estão prontos Ficaram 50 minutos no forno a 160 graus Então você retira eles Ainda quente, ainda morno Porque é mais fácil tirar Porque se deixar esfriar muito Fica mais difícil tirar Então aí estão nossos chips de abacaxi Olha como eles ficam maravilhosos E você deixa esfriar para servir Que eles ficam mais crocantes ainda Bom apetite, tudo de bom E até o próximo vídeo